Olá, meu nome é Juliana, eu sou a coordenadora do curso de Engenharia de Transportes da UFMT do campus de Varzegrande. O curso de Engenharia de Transportes é um curso relativamente novo, porque até pouco tempo atrás, para atuarem nessa área, teriam que se graduar em Engenharia Civil e, em seguida, se especializar em Transportes. Mas desde 2014, a UFMT passou a ofertar o curso de graduação em Engenharia de Transportes, mostrando a importância da atuação desse profissional no nosso estado, que é um dos maiores produtores de grãos do nosso país, e também na busca de melhores soluções na resolução dos problemas das cidades, principalmente relativos às questões de mobilidade urbana. Mas onde esse Engenheiro de Transportes pode atuar? Bom, a área de atuação do Engenheiro de Programa de Transportes é bastante ampla. Ele pode atuar tanto na área de projeto quanto a execução, relacionados às infraestruturas, sejam rodoviárias, como hidroviárias, ferroviárias e de aeroportos. Pode atuar na área de logística e na parte de mobilidade urbana. O campo de atuação permite com que esse tipo de profissional atue tanto em órgãos públicos, como o DENIT, por exemplo, como a Secretaria de Infraestrutura nos estados, a Secretaria de Mobilidade Urbana nos municípios, como também permite com que ele possa trabalhar em empresas de diversos setores, uma vez que esse profissional, ele preza muito as questões relativas à pesquisa operacional, buscando menores custos e maximizando a eficiência na definição de melhores rotas para distribuição dos produtos dessas empresas nas quais eles estarão inseridos. Da mesma forma, eles também podem trabalhar em agências concessionárias, tanto de rodovias, quanto de portos, quanto de aeroportos, quanto de ferrovias. Então, a gente tem uma área profissional aí que pode ser bastante ampla, não limitando apenas a sua atuação em área urbana ou externa à área urbana, mas permitindo com que esse tipo de profissional atue nos dois setores. Bom, este é o nosso curso de Engenharia de Transportes. Até o momento, estávamos com o curso de oito semestres. A partir de 2021-1, vamos implementar o novo projeto pedagógico, que passou por uma nova reestruturação. Então, o curso passou a ter a duração de cinco anos, com dez semestres, com entrada única por ano, ou seja, 63 vagas anuais. Olá, meu nome é Isabelle, eu sou aluna do oitavo semestre de Engenharia de Transportes, e o curso é para você que quer liberdade para trabalhar com diversos produtos. Por quê? Independente do produto físico, todos eles possuem algo em comum, que é o processo de transportes. Sendo assim, as empresas precisam de um profissional capaz de otimizar e gerenciar o transporte de suas mercadorias. E esse profissional pode ser você, o engenheiro ou a engenheira de transportes. Mas se você prefere o setor público, pode trabalhar fiscalizando contratos de concessões de rodovias, por exemplo. As concessões são muito comuns no Brasil. Em maio, Mato Grosso assinou quatro contratos de concessões de rodovia. São, no total, dez rodovias concessionadas no estado. Isso implica em mais oportunidades para o engenheiro de transportes, tanto para o setor público, quanto para essas empresas que ganharam as concessões. Vem para a engenharia de transportes, a engenharia que mais cresce. No que tange a mobilidade urbana, nós aprendemos durante a graduação a escolher, planejar, gerir e fazer a manutenção dos deslocamentos das pessoas dentro das cidades. Aprendemos a fazer com que você vá da sua casa até o seu trabalho ou escola no menor tempo possível e fazendo o menor deslocamento. Além disso, aprendemos a ver a cidade com outros olhos, fazendo com que haja espaço para carros, para o transporte público, para motos, para ciclistas e para pedestres, focando sempre no bem-estar social e no menor impacto ambiental. Ah, e falando em transporte público, a gente também tem habilitação para fazer com que ele se torne ainda mais atrativo para cada usuário e com preço justo para aqueles que não têm condição de pagar. Além do mais, somos responsáveis pelo planejamento do crescimento das cidades, fazendo com que a pessoa que mora longe consiga chegar até o centro da cidade com o menor tempo e com conforto e dignidade. O que é selbst que mora longe? O que é privado? Obrigado.